Olá pessoal, daqui quem fala hoje e estou aqui convosco para mais um vídeo de Clash of Clans Sim, este jogo é extremamente divertido, eu estou viciada e eu vou-vos mostrar a minha vila Eu vou talvez mostrar aqui uma foto de como estava a minha vila quando eu ainda estava CV4 ou para CV5 E adivinhem, eu estou CV5 Full Meu Deus, isto sim é uma vila, CV5 Full As únicas coisas que eu posso fazer aqui são melhorar os depósitos, que não vai adiantar muita coisa E também melhorar as minas de ouro, que estão aqui algumas a melhorar Posso também ainda ocupar o meu feitiço de relâmpago, mas ainda tenho que poupar muito e lixir Então eu vou-vos mostrar aqui alguns replays de batalha que eu fiz Ah, avisar, subi para a Liga Prata 2 e voltei a descer porque mandam invadir frequentemente E eu ia mostrar-vos uns replays de guerra, mas aparentemente não está a dar Porque este Clã, a frequência de guerra é sempre Então não gravei no dia, acabou, já não vos consigo mostrar os replays Mas mesmo assim vamos mostrar outros replays que eu já fiz Que sorte, ah? Replay não disponível Eu não sei há quantos dias é que eu fiz esta batalha, ah? Só sei que o replay não está disponível e nós vamos ter de atacar, ah? Muito bonito, vamos começar por fazer um ataque aqui na Vila do Construtor Que não melhorou grande coisa Eu só estou a usar agora a Vila do Construtor a limpar vegetação para farmar gemas Que eu estou quase no quarto do Construtor Olha aqui as minhas geminhas Então vamos lá, é preciso ganhar mais uma batalha para o bónus Atacar Estou a usar uma estratégia de 4 gigantes e 4 servos Então vamos encontrar uma batalha simultânea Ok, isto está tão lagado, mais lagado que o meu tablet E eu não vi E se vocês me perguntarem, porquê que então não gravas no teu telemóvel, ok? Isto a Vila do Layout não é assim tão mal Porquê que não gravas no teu telemóvel bem? O meu telemóvel tem uma resolução de ecrã menor O que não facilita as coisas assim tanto Eu acho que eu vou começar por fazer uma invasão com gigantes ali Naquele canhão Ou começa aqui Eu não sei, é que não sei mesmo Eu vou começar com os gigantes naquele canhão Ei, bomba gigante para dar cabo dos meus gigantes Ei, que divertido Então vamos começar aqui a atacar outra coisa Vamos pôr aqui os meus servos Cuidado ali uma tesla que está a atacar os meus gigantes E eu talvez perca esta batalha Só mesmo um talvez Porque eu estou com a sensação que sim vou perder esta batalha A não ser que o outro tipo tenha feito bem pior que eu O que eu diria não é assim muito difícil Ele está a atacar o que significa a nossa Vila já era É, ele vai dar 100% em nós Ei, ele estava a atacar e nós ganhámos Meu Deus Mas Oh, a net dele deve ter caído Olha, hoje é mesmo o meu dia de sorte Os replays podem não estar disponíveis Mas eu estou a conseguir atacar bem Ok, enquanto as tropas aqui treinam E o tablet laga Eu vou tentar fazer uma limpeza ao tablet Porquê? Porque eu não quero isto lagar assim muito mais Vou tentar também upar aqui uma fila de muros Vou upar estes muros aqui Que agora já tenho algum guito E com este elixir Eu podia melhorar a minha mina de gemas Não posso Não, preciso Casa construtor Que também preciso de dinheiro Yay Mas pronto, enquanto isto vamos fazer um ataque na Vila principal Ok, outro layout Eu provavelmente também vou fazer porcaria neste aqui Aquela torre arqueira acho que não alcança um servo ali Pois não, então eu vou pegar um servo e vou pôr ali Ok Agora Eu vou entrar com os meus quatro gigantes Não, está ali uma coisa Vamos também pôr os nossos servos a deitar abaixo aquele Ah, detalhe, defesa aérea Eu vou entrar aqui com os meus gigantes Vou entrar aqui com os meus gigantes Ok Ok Ih, meu Deus Havia ali um empurrão Havia ali um empurrão E o talento está a lagar tanto Mas está Ih, uma armadilha de mola Isto é mesmo tipo troll Eu perdi um gigante Para um empurrão E uma armadilha de mola Mas zoeiro não pode ser Ok, vamos pôr aqui outro servo A dar cabo do CV Pelo menos uma estrela nós fazemos Ou aquela torre arqueira aguenta aqueles servos E nós não damos cabo do CV Ah não Ok, foi bom Foi bom, agora aqui ele vai deitar a mina de gemas Não, pena Fizemos 34% uma estrela Será que o nosso inimigo faz melhor que nós? Aparentemente não Nós ganhámos isto 28 troféus Vamos atacar outra vila aqui Mas desta vez No modo principal Eu tenho aqui um bónus De guerra Na torre do tesouro Que eu só vou levantar Na hora do Papa CV6 Porque eu não quero perder aquele dinheirinho Que está ali bem guardado Então vamos lá atacar uma vila Atualmente eu encontro vilas muito difíceis Ou com muito pouco saque Porque as vilas difíceis A Indra não consiga atacar E as vilas com pouco saque Para que é que vale a pena atacar, não é? Eu não vou atacar esta vila Mas olhem para o nome do clã dele Pessoal, isto é ouro Isto é ouro E não é aquela caixa de gemas ali Isto é ouro Eu não vou falar para o micro Porque os meus Eds Eds Eles já chegaram Mas tive de os mandar para a garantia Então eu vou atacar esta vila Vai ser com música Então vamos lá Tchau 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 Tchau